MÚSICA Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal Tchnerd Vamos começando aí a terceira gameplay de Enter the Gangwon Um índia aí que a Sony está dando gratuitamente através do Play at Home Fique em casa, né? Está dando vários jogos gratuitos aí pra você Se manter em casa pra não sair sem precisar ir nas ruas, né? Porque estamos passando por um momento complicado aí Então, bora lá! Chega mais, deixa seu like aqui Pra ajudar o canal a crescer aqui no YouTube Se inscreva ativando sempre o sininho das notificações E vamos então à terceira gameplay de Enter the Gangwon Balabirinto Interior, Câmara 2 A música já está diferente Essa é a segunda câmera, então Bom, tem passagem pro lado de cima e de baixo Eu vou ir com a arma normal Eu tenho três armas Carregando Olha só, olha só a tica desse inimigo Vamos testar uma arma nova É uma 12 Nossa, cara Derrubou meu caçapeto Certo, eu vou deixar ela pra algum chefe, né? Vamos ficar normal E ali não para de pegar fogo Opa Parou Tem passagem pra cá Que que é isso, cara? Olha isso, velho Ai, ai, ai Minha nossa Ah, vou morrer, cara Morreu de frio Morreu de frio A bala mortal Olha ali Aqui ela tem uma linha um pouco mais forte Cara, eu tô com meio coraçãozinho só Esse foi intenso Olha ali Ah, show de bola Menos mal Tá feia a coisa Vamos ver pra cá Nossa Que explosión Opa, opa Carrega, carrega Aí Foi o louco, bicho Nossa Puxa Beleza Complicou Ficou meio difícil Agora O que que é esse meio aqui? Deixa eu dar uma olhada Não tem nada Vamos ver pra cá O que que é isso, caramba? O que que é o chefe? É louco, cachoeira Nossa Entrou o tiroteio Você morreu Reinício rápido Vamos ver Caramba Complicou ali Começou moleza o joguinho Já na segunda câmera Já E já dificultou É Foi osso Voltei parece que lá pra trás Será que a gente Começa tudo de novo Será que a gente começa tudo de novo? Certo, vamos lá Não teve jeito E aqui E aqui Vão vendo que a gente vai dar É, não tem jeito mesmo Vamos ter que repassar as Não lembro disso, cara Não lembro disso Tem uma chave aqui Preciso de outra Certo Aqui não tinha vindo Aqui pra cima Opa Acha Foram todos? Beleza Aí o livro lá Carrega, carrega Minha nossa Aonde cê tá? Pronto Ali Beleza O cara tem essa coisa Não tem nada Duas passagens Foi carregado Já Vem pra cá Ali Opa, uma chave Isso sim Vou explorar pra cá Tem aquele baú lá atrás Que eu deixei Tô indo aqui Vê que ela me dá Bausante Anel do apagão Ele tenta O que é isso aqui Ficou tipo um negocinho azul Beleza Eu nem vou pegar o Eu quero transporte O que é isso aqui O que é isso aqui? O que é isso? Só porque eu não tenho chato Só porque eu não tenho chato Bom, restou pra cima Opa Minus três pra cima Ali Ali Bom, tem uma passagem Eu vou por aqui Tem uma vermelha Ali Ah, cara Ah, cara Ah, cara Ah, cara Cheio de inimigo Cheio de inimigo Pronto Tem nada aqui Uma passagem pra cima Uma pra A direita Só tem ele aqui? Só tinha ele Quer dizer Vamos pra cá Beleza Opa Esse é novo Beleza 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 Hum, balsante Não tem a chave Bom Eu vou nessa sala aqui De novo E vamos pro lado Nossa Deixa eu dar uma olhada Pra cá Antes O que é essa bala vermelha Aqui no chão? Aqui Opa Sobrou um Beleza Hum, vendedor Apagão 20 Fogo de virada de mesa 35 Meio coração 20 Munição 30 Tá, peguei a chave O que que é aqui? Não sei o que é esse Mas vou deixar esse Essa munição de carteira aí Se precisar Certo Peguei uma chave Vou ter que ver onde que tá Onde que é aquela sala que tem o baú Certo Teletransporte dos rangers Vamos ver se a gente abre Hum Balestra A original Vamos ver então Beleza Vamos pra cá então Vamos no bosta Vamos ver o que vai dar O senhor das armas Rei bala No trono de chumboche Bate Eu não tenho mais Ah, tô lascado Nossa Nossa, cara Parece que ele joguinho de nave Carrega, carrega Tá, claro Vem o ajudante indo por cima Nossa Carrega, bicho Miserable Nossa Não sei se vou conseguir matar eles aqui pra vocês Não sei se vou conseguir matar eles aqui pra vocês no segmento Nossa Não vai dar Nossa Nossa Foi tenso o negócio É galera Não consegui matar ele aqui Mas foi tenso Vai sair tudo de novo Vou ver de onde que vai sair Vamos ver Senão daí Eu vou encerrar por aqui Essa gameplay Mas foi complicado Deixa eu dar uma Uma olhada pra ver Vamos ver se vai precisar passar tudo de novo É cara, vou ter que passar tudo de novo intentionally Vou ver se vai pegar Vão Já Vão Jeux Você quer e aí o que é o que é o chefe alternativo cara são dois dois olha só e aí tá vamos 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 de morte para carregar o que é o parrolando a regra carrega Nossa, vem com pecadinha. Ah, não vai ter jeito, não vai ter jeito. Eles atiram muito rápido. Ah, então é isso aí, galera. Mais um chefe diferente aí que deu pra ver. Então não esquece aí de se inscrever no canal, ativando o sininho e deixando o like. Tchau. 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 Tchau.